Para do lado dele, o sujeito que está no banco do passageiro já aponta a arma e atira inúmeras vezes. Mata o cidadão trabalhador. Já antecipo para você o seguinte, para você assistir a matéria já preparado, ou seja, assistir a matéria com mais propriedade. Ele estava devendo grana para agiotas. Roda aí, acompanhe. O crime aconteceu durante a madrugada em Osasco, na Grande São Paulo. Os vizinhos ouviram pelo menos dois tiros. Eu ouvi os tiros, eu pensei que estava dentro da minha garagem. E logo que deu os dois tiros, ele começou a gritar. Ele gritou muito. Foi muito alto o barulho? Muito. Aí eu assustei, porque eu estava acordada já. A câmera de monitoramento da casa da própria vítima gravou parte da ação. Reparem no portão. O homem passa caminhando, está indo para o trabalho. Logo atrás, um veículo preto o segue. E na sequência, os tiros. A Dilson Oliveira de Lima, de 38 anos, foi atingido no rosto e peito. Ele chegou a pedir socorro, mas todos ficaram com medo de sair e ver do que se tratava, já que ouviram disparos antes. Primeiro ele falou socorro duas vezes, depois ele só gritava. Ai, ai, ai. E daí já começou a chegar, porque ele mora aí, né? Daí já começou a chegar pessoas, acho que da família dele. Vocês chegaram a sair para ver e ficaram com medo? Não, acho que ele saiu, não. Ninguém saiu para a rua, não. Ninguém tem coragem de sair, né? Não, não tem. Não tem. Não tem. Eu só, assim, a gente escutou ele gritando, né? Ele gritou, dia socorro, depois ele só gritou e aí silenciou. A Dilson morreu no local e o veículo desapareceu. Segundo a família, a vítima saía de casa todos os dias por volta das 4 horas da manhã. Caminhava a cerca de 100 metros naquela direção para chegar no ponto de ônibus. Só que desta vez o homem foi perseguido. A família acredita que os criminosos conheciam a rotina da vítima. Duas pessoas que estavam na rua próximo ao local do crime, também em direção ao ponto de ônibus, disseram para a polícia que haviam dois homens no veículo e que um deles desceu para pegar a mochila da vítima. O celular não foi levado. A família acredita que a vítima foi executada, já que estava tendo problemas com agiotas. O crime está sendo investigado pelo setor de homicídios de Osasco.